Música Fala galera do São Paulo News, estamos aqui em estádio do Borumbi, sim, que hoje é dia do quê? Hoje é dia de reencontro de gigantes, uma partida entre São Paulo e Milan, tá aqui! Todos os testes sendo feitos antes dessa partida, que vai ser espetacular! Então ó, para tudo e confere aí esse conteúdo exclusivasso, todos os bastidores dessa partida entre São Paulo e Milan, onde? Aqui no São Paulo News, confere aí meu garoto! Música Música Rapaziada, agora é o seguinte, bastidores... O jogador é assim, a gente vai agora no vestiário, no vestiário do Tricolor, e vocês vão ver quantos monstros estão aqui, hein? Vai ter camisa do Cacá, do Raí, vem comigo! Vem comigo e olha isso! Ah, meu garoto, tá aí ó, espetacular! As lendas do Tricolor, né? Hein? Aqui tem muito campeão mundial, tem muito jogador campeão da Libertadores, é isso rapaziada! Um pouquinho do vestiário do Tricolor, e confira aqui ó, mais imagens das camisas dos jogadores de hoje, São Paulo e Milan, aqui no Estádio do Morumbi, confere aí! E aí E aí E aí Fala, rapaziada, estamos agora aqui, no vestiário do Milan, sim, hoje, você já sabe, hein, reencontro de gigantes e olha aqui, algumas camisas aqui, jogadores que fizeram história também no time italiano, como Emerson, tem aqui Zacardo, Ricardo Oliveira, vai ter Roque Júnior, vai ter Dida, entre muitos outros jogadores aí, lembrando também que, ó, vai ter Kaká jogando aqui, vai ter quem mais? Amoroso, também que jogou no Tricolor e fez história no Tricolor, entre muitos outros, então confira aí, um pouquinho mais aqui do vestiário do Milan. E aí E aí E aí E aí Ah, rapaziada, subindo aqui, ó Tá aí, ó, São Paulo e Milan, olha lá, Capu, Monstro, Júnior, Michalisson, Fabão, Ah, meu garoto, segura aqui, ó, tem o Valber, tem ele, Lugano, Miller, aqui, Kaká também aqui com a gente, Falinha, Barcos, Tô, né, meu garoto, meu garoto, tá ali também, ó, todos os jogadores do Tricolor ali, tá lá, Cicinho, Elivelton tá aqui também, Ronaldão, Chuapa, aproveita, Chuapa, o momento é seu, o momento é seu, Hernanes, Dodô, os goleiros, e tá lá, Zete, um dos maiores ídolos da história do nosso São Paulo Futebol Clube, sim, meu garoto, é o Tricolor aqui, a estádio do Morumbi, meu garoto! Tricolor! Tricolor! Júlio Que alegria, né? Primeiro te agradecer como torcedor De poder fazer isso tudo pra gente Proporcionar pro torcedor Eu queria pra você, presidente e torcedor De São Paulo Futebol Clube Qual que é a emoção de reunir tantos ídolos Cara, emocionante, eu fiquei no banco com eles Vim no ônibus, veio o espetáculo Veio o Valber jogando, que jogou todos, né? O Dodô, o Amoroso Olha, é um filme Eu falei no ônibus quando tava vindo Tava lá o organizador falando assim Olha, se divirta, é uma festa Aí depois que o organizador falou, eu falei Não, festa, falei outra coisa É jogo, tem que vestir a camisa e ganhar Vocês entenderam? Vamos ganhar E ganhamos, e ganhamos bem, né? Ganhamos muito bem, tá aqui, ó Júlio Casares Vamos seguir o cara que achou, hein? Júlio Casares, tamo junto, confere mais Fala rapaziada, Kaká, Kaká Defina esse jogo aqui em uma palavra Pra Kaká, porque você foi um monstro hoje, hein, meu? É espetacular, né? Em uma palavra, espetacular Porque realmente esse encontro de dois grandes clubes Poder fazer parte desse evento E o motivo do jogo, né? Que é esse propósito de homenagear os campeões mundiais aí de São Paulo Aquele jogo histórico de 93 Realmente esse propósito muito legal E aí ter esse prazer e privilégio de jogar com o Morumbi Com a torcida aqui Cara, será demais Kaká, e dá pra falar o que você sentiu em casa Porque você jogou com a camisa do Milan e de São Paulo, pô Ah, literalmente Primeira vez que eu jogo com a camisa do Milan fora, né? Aqui no Brasil E voltar a jogar com a camisa do São Paulo no Morumbi, cara Sensação maravilhosa Tá aí, tamo junto Valeu, obrigado Consegue só dar um autógrafo a mim, por favor? Essa camisa já tá pesada demais Te agradeço Obrigado, obrigado, Igor Cafu, falar só rapidinho da emoção de hoje Voltar no Morumbi com essas lendas todas aí Voltar a vestir a camisa do Milan e do Tricolor Voltar no Morumbi é sempre gratificante, né? E ter oportunidade de jogar com esses dois times Tanto o Milan como o São Paulo É algo inexplicável Ser campeão com o Milan e ser campeão com o São Paulo É só orgulho É só muita satisfação São suas vidas, né? Exatamente É muita satisfação De estar aqui nesse momento tão importante Para o São Paulo e para a torcida do São Paulo Show de bola Só um autógrafo, por favor Vai ser pai daqui a pouco Seremos isso aí Seremos Verdade Obrigado Te agradeço Essa é minha, essa é minha Obrigado Rapaziada, Diego Lugano aqui com a gente Lugano Não passou uma lá, hein Lugano Não passou uma lá O presidente falou Aqui não tem brincadeira não Aqui não é jogo da amizade não Primeiro, primeiro é um evento espetacular, né? Realmente Ver a alegria, né? De os ex-atletas Se reencontrando Vendo com o time que o São Paulo Vendo com o time que o São Paulo Neste mundo tão efímero Onde a gente vive É que tudo o de ontem já é passado Ver como o time que o São Paulo É que sempre tem essa gratidão Esse detalhe de reunir Quem participou no clube Acho que realmente É muito bom para nós os jogadores É muito bom para a instituição Porque gera uma Uma identidade, né? Imagino que os meninos Que estão começando a jogar Algum dia também Gostarão de ter esse reconhecimento E sabem que São Paulo é um time Que sempre vai reconhecer A via toda Se você conquista Então, esse é o primeiro Um grande evento Muito feliz de fazer parte Feliz de entrar no campo Com o Miller Parinha É isso que eu ia te falar Porque assim, Lugano Quando você chegou no São Paulo Você começou a olhar essas fotos Dos caras de 92, 93 E hoje você jogou com eles Então, é assim Como eu falei na preleção lá Que os caras me fizeram falar No campo Realmente eu tive a sorte Na hora certa Caer na instituição certa Com os companheiros certos Há que ter sorte na vida Teve a sorte de jogar com Josué Até hoje Um consagrador de sangueiro E não quer perder, não Josué é um consagrador de sangueiro Toda a vida foi e continua sendo Assim é fácil de jogar E não, como eu falei Compartilhar o campo com Jair Com Miller Com Parinha Você vê que Obviamente Que o físico não acompanha Mas a inteligência dele é diferente Eles tabelam sem encostar na bola Não sei como fazem Imagina 25 anos Atrás E, bueno Cafu Raí e Kaká Realmente um evento Incrível Então, muito feliz E tomara também Que o torcedor Tenha disfrutado Nós amamos Parabéns Parabéns Só um autógrafo Que é isso Parabéns De coração E agradecemos Por tudo que você fez Pela nossa camisa Obrigado Seidorf Como definir esse jogo Em uma palavra só Seidorf A festa É a festa Esse é monstro Esse daqui também Fez história no futebol Tamo junto Parabéns Parabéns para São Paulo Parabéns para São Paulo Que a gente não tinha tanto contato Essa integração Que está acontecendo No São Paulo É uma coisa absurda De tão boa Que é Camarote dos ídolos Você ter o contato Com os torcedores do São Paulo É muito gratificante E a gente Quando entrou ali no campo E viu aquela quantidade De gente A gente não acreditava Que teria 30 mil pessoas De sinal de um trabalho Bem feito É isso que faz com que a gente Se sinta honrado Porque o privilégio De estar vivo Ter jogado com as cores De São Paulo Conquistado Os títulos que a gente conquistou E hoje ser reconhecido Num modo geral Da imprensa Da torcida Dos outros jogadores Dos mais novos também Que estão E nos acompanharam É muito bom Muito obrigado Só tenho que agradecer Tá aí então Palinha aqui com a gente Tamo junto Ah rapaziada E é isso Milan Freguizaço De São Paulo Deu São Paulo 4 pro São Paulo Ou para o Milan E é isso Torcedor São Paulino Espero que vocês tenham curtido Todos os bastidores Aqui Do estádio do Murumi No reencontro De gigantes Claro Que a da São Paulo Eu tinha certeza Então ó Para tudo e faz o seguinte Deixa o seu likezão agora Segue o canal De São Paulo News E vamos com tudo Meu garoto Vamos ficando por aqui Um rio pra vocês Tamo junto Valeu um abraço E até mais Tchau 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 Obrigado.